Olá, minha gente, tudo bem? Sou o professor Marco Luciano, do Complexo Ensino Renato Saraiva. Estamos aqui no Minuto 6 e vamos apresentar mais uma dica para vocês. Vem comigo, olha lá no slide. Galera, olha só. Uma dica sobre matrizes e, no caso, agora vamos falar da matriz inversa. Qual é a definição de matriz inversa? É aquela matriz multiplicada pela inversa ou a inversa multiplicada pela matriz vai gerar a matriz identidade. Lembre que a matriz identidade é uma matriz quadrada cuja diagonal principal é igual a 1 e fora da diagonal principal, todos os elementos são iguais a zero. A observação que é importante aqui para a gente citar é que somente existe a inversa de uma matriz quadrada cujo determinante seja diferente de zero. Então, vem comigo aqui. Se em algum momento, alguma prova, lhe solicitar, calcule a matriz inversa, essa matriz tem que ser, em primeiro lugar, o quê, gente? Quadrada. Pronto. Então, só existe a inversa de matriz quadrada. Segundo ponto. Essa matriz quadrada terá que ter um determinante diferente de zero. Senão, não existe a chamada matriz inversa. E vamos lá, Marcos. E se a matriz for quadrada e o determinante for igual a zero, ela recebe o nome de matriz singular. Tudo bem, gente? Fique atento. Forte abraço. Tudo de bom. Fique atento.